Olá, amigos que acompanham a programação da TVA, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gregório Silveira e estarei na apresentação do Edição Extra. No programa de hoje, iremos falar de assuntos importantes que estão movimentando os primeiros dias do ano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Falaremos sobre a mensagem do governador aos parlamentares e também abordaremos aí importantes medidas na área da saúde, leis que foram inclusive aprovadas. E claro, falaremos também dos marinheiros de primeira viagem, ou seja, aqueles deputados de primeiro mandato, como estão se saindo e como será essa adaptação. E justamente para participar dos programas estarão comigo hoje dois grandes jornalistas, o Rodrigo Cardoso, representando a TVBV, aqui de Florianópolis. Rodrigo, seja bem-vindo. Tudo bem, Gregório? Olá para você, olá para o Paulo Chagas também e para todo mundo que acompanha o Edição Extra aqui pela TVA. E o Paulo Chagas também, aí colunista da TVBV Santa Catarina. Paulo Chagas, seja bem-vindo. Tudo bem, Gregório? Um abraço a todos vocês do Edição Extra, um abraço ao Rodrigo. E é um prazer estar de volta neste ano de 2023 e com certeza teremos ainda pela frente outras participações nesse bom programa da Assembleia. Rodrigo, primeiramente vamos começar a falar sobre a questão aí da mensagem anual, essa mensagem já bastante conhecida aí do governador agora eleito, o Jorginho Melo. Conversando aí com os parlamentares, mandando o seu recado, uma mensagem bastante harmônica, não esperava algo diferente de alguém que já trabalhou do outro lado do balcão, digamos assim, trabalhou também na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Pois é, né, Gregório? Ele próprio, o governador do Estado, Jorginho Melo, faz questão de enfatizar isso, é muito importante, que ele teve quatro mandatos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ou seja, conhece muito bem os meandros do Poder Legislativo, como funciona a Assembleia Legislativa e como se relacionar com o Poder Legislativo, agora ele na cadeira de governador, de chefe do Executivo Estadual. Portanto, não era nada surpreendente a mensagem em tom de harmonia, em tom de equilíbrio, em tom de busca do diálogo, busca da parceria, busca do apoio da Assembleia Legislativa para o ano de 2023. E ele fez questão de dizer, né, Gregório, que vai ser um ano difícil, um ano complicado do ponto de vista fiscal, até porque o governo vai ter que fazer um ajuste nas contas públicas, segundo o próprio governo. Há um déficit de 2 bilhões e 300 milhões de reais previsto para este ano, em que o governador, inclusive, já apresentou tanto para a imprensa, quanto para o setor produtivo, e agora também para os deputados estaduais na mensagem anual. Mas de uma maneira geral, para ensinar este papo, realmente foi uma mensagem buscando um tom de harmonia, de parceria, que é o que se espera de uma relação republicana entre o Executivo e o Legislativo, cada um dentro do seu raio de ação. A Assembleia também, claro, não pode se furtar do seu trabalho de fiscalização no Poder Executivo lá. Ô Paulo, e foi enfatizado também nessa mensagem do governador Jorginho aí, a importância da harmonia entre os poderes, né, de trabalharem junto para que a máquina pública consiga andar de forma coesa. É verdade, esse foi o grande mote desta participação de Jorginho Melo, na abertura oficial dos trabalhos aí da Assembleia Legislativa esta semana. Realmente, ele pregou todo o mote de harmonia. É o que precisa ter toda essa congregação, juntamente com os deputados. E o Rodrigo bem frisou, ele tem uma experiência muito grande, foi deputado estadual, sabe muito bem os trâmites dentro da casa e sabe muito bem como é que funciona também essa participação junto ao Executivo. Jorginho Melo é uma pessoa extremamente experiente, começou desde jovem como vereador lá no meio oeste do estado, em Herbal Velho, e tem uma bagagem exatamente que pode lhe dar todo o suporte a partir de agora diante do governo do estado. Ele consegue chegar a uma gestão exatamente tendo uma experiência de tantos anos e a partir deste convívio que ele teve por muito tempo também na Assembleia Legislativa, não poderia ter sido diferente este discurso dele na primeira vez que ele participou oficialmente nesta carta aberta que ele apresentou aos deputados. Exatamente essa harmonia é o que vai precisar. Nós tivemos um exemplo do governo passado em que o início da gestão dele não foi das mais promissas, porque exatamente não houve uma participação mais efetiva, não houve uma aproximação como se esperava diante do Legislativo. Desta vez as coisas estão acontecendo de forma muito diferente, houve também de parte dos deputados todo um paralelo de aproximação e diante também do que se viu na eleição do presidente, isso se consolidou com um aceite muito grande para Jorginho Mello. Ele terá pela frente uma dificuldade muito grande de gestão, o Rodrigo bem lembrou, ele terá um déficit muito grande também este ano, não terá os recursos federais e vai ter que fazer malabarismos para poder exercer a sua função de governador, mas também promete com muito otimismo e dentro desta parceria juntamente com o Legislativo, fazer com que a gestão do Estado tenha fluência a partir deste momento em que ele está aí há apenas um mês e pouquinho no cargo de governador. E Rodrigo, o Jorginho também aproveitou em sua mensagem para enfatizar e deixar claro que vai cumprir algumas promessas que fez durante a campanha, ele levantou, como sempre, a bandeira da saúde para zerar filas aí nos hospitais, filas de cirurgias, exames, um desafio extremamente grande aí que vem pela frente, né? É verdade, tanto que ele já até lançou, não é, Gregório? Ele já lançou o programa para zerar as filas de cirurgias eletivas do Estado, que são um problema crônico em Santa Catarina, um problema que entra governo, sai governo e a fila continua lá. Tem gente esperando há 10 anos, é isso mesmo, 10 anos, uma década para fazer um procedimento eletivo na rede de administração pública da saúde, nos hospitais catarinenses. Isso não pode acontecer, há uma série de razões para que isso não aconteça, mas o governo, então, surge como esse animador desse processo. Vai, então, implementar, já foi anunciado pelo governo do Estado, já foi anunciado pela Secretaria Estadual da Saúde, a deputada federal, Carmen Zanotto, esse mutirão para tentar, então, zerar a fila de cirurgias eletivas na área da saúde. São mais de 100 mil represadas, é muita coisa, é muita gente precisando de procedimento, muitos desses aí, às vezes, até um pouco tarde demais chega esse mutirão, mas vem em muito boa hora para dar esperança para quem precisa. E outra importante colocação que fez o governador é na questão realmente do ajuste fiscal. Ele vai pensar mexer na estrutura de governo, vai encaminhar uma reforma administrativa que deixe o governo mais eficiente, afinal de contas, como você bem lembrou, Paulo, o governo anterior de Carlos Moisés começou com uma grande dificuldade, começou com uma dificuldade de relacionamento, começou com uma dificuldade de Carlos Moisés entender o que é ser governador do Estado, que é bem diferente de ser candidato ao governador do Estado, e saber que é preciso, sim, conversar com o Parlamento, conversar com a Assembleia, respeitar os deputados estaduais. Carlos Moisés tem essa dificuldade que, claro, Jorginho não vai ter. Jorginho não terá exatamente pela grande experiência na vida pública que ele tem, não só como deputado estadual, mas como deputado federal e como senador da República, e agora na cadeira de chefe do Executivo. E um ponto interessante que vai ser preciso também para esse ajuste fiscal funcionar em 2023, Gregório e Paulo, é uma questão que governos anteriores tentaram mexer e não conseguiram, que é a questão dos incentivos fiscais. Vai ser necessário discutir isso com o Parlamento, vai ser necessário discutir isso com o setor produtivo, e é uma discussão bastante polêmica porque boa parte desses incentivos fazem de Santa Catarina um Estado mais competitivo no mercado externo. Tirá-los é um problema, mas tem que analisar com calma para ver quem precisa, do quanto precisa, para também não sobrecarregar o tesouro. Paulo, voltando a falar um pouquinho mais da questão da saúde, o Jorginho sai na frente porque tem também ao seu lado uma secretária extremamente experiente. A Carmen Zanotto já transitou por esse meio e sabe muito bem como fazer e teve um bom discurso nesse início de mandato. É verdade. Eu conheço muito bem a deputada Carmen Zanotto, ela é aqui da Serra, então sempre que a gente pode nós estamos conversando a respeito disso. Eu conheço ela desde os tempos que ela era apenas enfermeira no Hospital Tereza Ramos e depois começou a função dela como vereadora e foi crescendo, então, no campo político até se tornar deputada. Hoje, como secretária de Estado da Saúde, ela, com essa experiência acumulada de enfermeira, ela tem tratado da questão da saúde junto ao Congresso Nacional com aprovação de inúmeros projetos em benefício especialmente às pessoas que têm câncer, entre outras necessidades importantes na vida do dia a dia. Então, o Jorginho Mello, acredito, que acertou na mosca em trazer uma pessoa com a experiência de Carmen Zanotto nesse sentido. Aliás, lembrando desta promessa de campanha de Jorginho Mello, foi o que ele mais trabalhou na véspera das eleições, exatamente com esse trabalho de fazer com que a fila da saúde zerasse essas cirurgias eletivas, tivessem um fim. Exatamente um problema bastante grave e o muito importante que eu considero, Gregório, é o fato de que Jorginho não trabalhou isso apenas como promessa, ele está trabalhando na prática. Eu não costumo, basicamente, elogiar a autoridade, porque, de certa forma, ela tem a obrigação de cumprir com isso tudo e, principalmente, quando promete numa campanha. E aí, então, iniciou o seu governo, já antes de iniciar o governo, ele já vinha trabalhando ali na transição junto aos órgãos ligados à saúde para poder pôr em prática imediatamente assim que assumisse o governo. E, também, outra promessa que ele não deixa de falar a cada coletiva é exatamente com relação à educação, com a faculdade gratuita, com ensinos técnicos, com a profissionalização e com a geração de renda e emprego para o Estado de Santa Catarina. Então, Jorginho, ele está realmente atento a essas necessidades, vai ter que fazer, realmente, um malabarismo muito grande para poder gerir o governo diante dessas expectativas das promessas, mas ele está tendo um suporte muito grande a partir de doações ou de transferência de recursos que estão vindo desde a bancada catarinense da esfera federal, desde a própria Assembleia Legislativa, também com recursos de sobra, e também uma participação mais efetiva dos hospitais filantrópicos e dos particulares. E aí entra uma outra questão em que chamaram a atenção e que eu chamo também a atenção é a efetiva participação dos municípios. Quero deixar uma sugestão aqui para que cada município também possa exercer esta função social e, quem sabe, gerir um tanto de recursos, 100 mil, 200 mil, 300 mil, também para colaborar nesse sentido através das suas câmaras de vereadores, de uma aprovação, não sei como é que podem fazer nesse sentido, uma transferência de caixa também para o governo do Estado, especialmente para o tratamento da saúde e zerar o mais rápido possível essa fila de espera das cirurgias eletivas. Está aí uma ideia. Não sei se os municípios vão aderir a essa iniciativa, mas fica aí a sugestão, assim como já estão fazendo outros órgãos, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Assembleia e a bancada catarinense. Rodrigo, Paulo, tocou num ponto importantíssimo ali que são os hospitais filantrópicos e também os hospitais municipais. Inclusive, uma lei sancionada pelo governador Jorginho Melo dispensa aí as negativas de débito para que haja essa parceria entre Estado e essas entidades. Muito importante justamente para esse planejamento que ele está fazendo e também para fazer com que essas entidades, essas instituições voltem a respirar, porque passaram uma dificuldade muito grande na pandemia. É verdade. Passaram e ainda passam, não é, Gregório? Passam muitas dificuldades as hospitais filantrópicos, não só para uma questão de caixa e repasse de recursos estaduais, mas também para uma tabela SUS absolutamente defasada. E aí isso é atribuição do Ministério da Saúde em rever essa questão. Então, é importante que os hospitais filantrópicos façam parte deste mutirão para zerar as filas de cirurgias eletivas, mas que tenham o apoio financeiro necessário para fazer esses procedimentos, não é? Porque já estão em situação complicada, já estão em situação delicada, atendem no âmbito do SUS e às vezes não recebem os recursos da maneira que deveriam receber. Portanto, é preciso sim que o governo do Estado dê uma atenção dentro deste mutirão para os hospitais filantrópicos e ao mesmo tempo o governo federal faça a parte dele e reajuste a tabela SUS para proporcionar mais recursos para essas unidades também as públicas e as filantrópicas. Paulo, esse acompanhamento que o Rodrigo falou ali e enfatizou é muito importante porque a gente viu aí na sua região, na minha também não é diferente, lá no sul do Estado, muitos hospitais que participaram desse processo aí de combate à pandemia receberam os equipamentos, deveriam ter recebido recursos, mas estavam trabalhando com o fluxo de caixa deles e demoraram para receber esses recursos. Então, para expandir essa rede foi muito difícil. Tem que haver esse acompanhamento e realmente efetivar esses pagamentos, esses repasses para que consiga andar bem a rede de saúde como um todo, né? É, a partir desta lei sancionada pelo governador, a lei inclusive criada por proposta por José Milton Schaefer, se eu não me engano, do Progressistas, e a partir, então, desse momento da isenção, pelo menos até dia 31 de dezembro de 2023, esse fôlego, com certeza, vai dar uma tranquilidade maior para que os hospitais, não só os filantrópicos, mas também os hospitais particulares, o Lages, existem dois, o Tereza Ramos, que é do governo do Estado, e também o Nossa Senhora dos Prazeres, que é particular. Enfim, há muitos hospitais em toda a região, aqui na Serra Catarinense, que estão numa deficiência financeira bastante grave e só não fecharam as portas, talvez porque a comunidade tem insistido, através de operações de apoio com eventos e outras doações, e que acabam, então, sustentando um pouco mais a vida útil desses hospitais. E eles não fecharam por uma teima, exatamente por causa da necessidade de manterem os serviços, por mais precários que estejam. Então, acredito que esta lei vem em boa hora, essa isenção vai ajudar muito, porque eles precisam de recursos e precisam de mais. Diante, então, dessa questão de recursos financeiros, que normalmente a falta de negativa acaba criando um problema complexo para cada uma dessas instituições, agora, então, não terão mais. Obviamente, esse período de 2023 terão que buscar a recuperação, porque a lei não vai durar por muito tempo, vai até 31 de dezembro deste ano. E, Rodrigo, no discurso do Jorginho, também ficou claro que não vai haver benesses, que agora o governo vai ter que parar, avaliar o que tem, as obras em andamento, os contratos também que tem, e não vai haver essa questão, deu até, digamos, uma criticada no PIX, dando ali as verbas para determinados municípios e alguns prefeitos com que eu converso aí no interior estão desesperados com isso aí, mas é normal de uma nova administração que tem que rever toda essa questão. Durante o anúncio do ajuste fiscal, Gregório, o governo, o governador, ele explicitou bastante a questão dessas transferências para os municípios, não é? E foi bastante crítico, não se furtou a criticar a questão do Plano Mil, que era uma bandeira de campanha e a bandeira do governo, melhor dizendo, uma bandeira do governo anterior, do governo de Carlos Moisés da Silva, e o secretário Cleberson Sigert, que hoje é o titular da Fazenda, o próprio governador Jorginho Mello, quando reuniu a imprensa no centro administrativo, foram bem enfáticos ao dizer que iriam rever tudo isso, iriam suspender as transferências de recursos para os municípios, porque, segundo o Ministério Público e o Tribunal de Contas, havia problemas relacionados à prestação de contas relativa ao repasse desses recursos, e questões também de natureza legal, e tem que haver um certo critério de prestação de contas desses municípios para poder receber o dinheiro. Então, o governo suspendeu esses repasses, vai rever todos esses conceitos relativos ao Plano Mil, que era uma bandeira de Carlos Moisés da Silva, e foi muito criticado, sim. E, inclusive, vai rever contratos de obras, vai rever uma série de políticas da gestão anterior, tudo porque, como disse Jorginho Mello na própria mensagem anual aos deputados, o governo do Estado tem um déficit para este ano de R$ 2,3 bilhões. E o que se via anteriormente era que o caixa estava em ordem, que havia dinheiro sobrando e tudo mais. O relatório atual do governo que entrou em 1º de janeiro vai em uma direção oposta e diz que tem déficit, diz que tem um buraco para ser tapado, e para ser tapado precisa ter ajuste fiscal. Para fazer ajuste fiscal, tem que conversar com o parlamento, tem que mexer em algumas áreas, e acho que áreas que vão ser, vão testar, vamos dizer assim, a capacidade de articulação do governador Jorginho Mello. Para mim, a principal delas, em termos de ter mais recursos, é realmente a questão dos incentivos fiscais. Essa é uma questão que Jorginho Mello vai ter uma dificuldade muito grande, como os antecessores também tiveram, de discutir esse assunto, porque ele envolve realmente o setor produtivo, e é de onde vem grande parte da força econômica de Santa Catarina. Paulo, inclusive também, pegando esse gancho do Rodrigo, o governador já esteve em Brasília, tentando reaver aquele recurso, que foi investido pelo governo do Estado em obras federais, para que esse recurso volte para o caixa de Santa Catarina, também auxilie nessa questão. Ele tem tentado buscar a devolução desses recursos, mas também tem que observar que ainda o governo do Estado não investiu todo o valor proposto, 350 mil, 350 bilhões, mais ou menos esse é o valor, nessas estradas federais, em Santa Catarina. Então, teria que contrapor o valor já investido, que não se sabe ainda exatamente quanto, para poder, então, buscar essa reposição, e, na sequência, assim que for concluindo esse trabalho, essas obras nas rodovias federais, até chegar ao caixa final, que foi todo o valor já proposto pelo governo do Estado de Santa Catarina, na aplicação dessas obras nas estradas federais. e, assim, então, aos poucos, ir conseguindo essa compactação junto à sua bancada federal para que o Estado de Santa Catarina recupere todo esse investimento. Eu acho que o Jorginho Melo foi bastante, digamos assim, rápido nas suas preocupações ao abrir a caixa preta para o Estado de Santa Catarina, chamou a imprensa e abriu exatamente o jogo para que todos nós tenhamos essa consciência das dificuldades que ele terá pela frente. Não foi tudo isso que se viu, obviamente, no período de campanha, que dava a impressão de que teríamos um governo tranquilo com o caixa abarrotado de recursos, com sobras e diversos recursos, e isso tudo exatamente hoje não se vê. Então, diante desse trabalho que terá na contenção de gastos com o planejamento efetivo na busca de novos recursos, de criação de frentes de trabalho através de estímulos, incentivos, nos traz, de certa forma, uma tranquilidade a partir do próprio otimismo que o Jorginho nos passa como gestor. E eu tenho certeza que, a partir desta experiência e com a consciência que o Estado de Santa Catarina em toda a sua área produtiva, envolvendo aí as federações como a FAESC, a FIESC e outras entidades, terão, sim, uma compreensão diante dos fatos e não vão ficar cobrando a execução deste Plano Mil, que até porque o Ministério Público agora já efetivou dizendo que há problemas e que esses repasses ou melhor, essas transferências de recursos não serão feitas assim mais da forma que antes se propunha através de um PIX ou simplesmente como se tivesse dinheiro sobrando em caixa. Então, está aí uma iniciativa por parte do Jorginho, já conversando com o governo federal, expondo essa situação e o governo federal está ciente que tem recursos a repassar o Estado de Santa Catarina exatamente dessas verbas que estão sendo aplicadas nas nossas rodovias federais. Agora, Gregório, só para arrematar também, pegando na linha do que o Paulo disse, agora é importante saber que foi uma oferta do governo de Santa Catarina ao governo federal. Foi uma oferta. Olha, governo federal, você não tem dinheiro para fazer, deixa que eu boto o governo do Estado aqui. Foi isso que foi feito. Agora, resta saber em que condições foi feito esse repasse de recursos estaduais para as obras federais para saber se vai ser possível reaver. Porque, se foi uma oferta do governo do Estado aportar dinheiro estadual nas obras federais, o governo federal pode dizer, ok, vocês fizeram, muito obrigado, vida que sai. E aí, como é que fica para reaver esse dinheiro? O que fazer para reaver esse dinheiro sendo que foi uma oferta do governador anterior? É verdade. E com isso, o Edição Extra vai para um breve intervalo, voltamos à sequência. Não saia daí, é um instante só. Estamos de volta com o programa Edição Extra e, nesse bloco, iremos continuar falando sobre saúde. Afinal, é muito importante para o Estado de Santa Catarina. Rodrigo, nós falamos sobre os hospitais filantrópicos no primeiro bloco, a questão de não terem que apresentar mais a negativa para fazerem parcerias com o governo do Estado. Esses hospitais, essas unidades, bem como os hospitais municipais, são de extrema importância para descentralizar a saúde do Estado, não fazer com que as pessoas venham sempre a Florianópolis ou vão a Joinville, porque a gente tem unidades muito bem preparadas em vários municípios do nosso Estado. Com certeza, essa rede de hospitais, que é muito bem representada pela Federação de Hospitais do Estado, ela é bastante catalyzada, tem unidades com qualidade, com um atendimento muito bom, de excelência em várias regiões do Estado e muitas delas são, enfim, as grandes responsáveis por a ambulância ou terapia, essa romaria de viaturas e veículos para a capital do Estado e para a cidade de Espol, para Joinville, para Criciúma, para Blumenau, ou para Chapecó, enfim, não seja maior do que ela já é, não seja ainda maior do que ela já é, infelizmente, ela ainda é muito grande. Então, claro, que para qualquer medida na área da saúde e Santa Catarina que queira uma efetividade muito grande, é preciso que os hospitais filantrópicos façam parte disso, desde que eles tenham volta a reprisar, porque isso é importante, não adianta você apenas dotar os hospitais filantrópicos e municipais da missão, olha, vai atender mais SUS, vai atender mais INS, isso, mais aquilo, vai fazer um mutirão, vai fazer isso, sem dizer de onde vai vir o dinheiro para o financiamento desse trabalho. Portanto, o governo do estado anuncia sim esse mutirão de exigências legislativas, outras medidas na área da saúde e, claro, vai envolver aporte de recursos para os hospitais filantrópicos poderem ser parceiros nesse trabalho, porque não adianta só dar a atribuição sem dar junto o recurso para que a pessoa, para que a instituição, no caso, possa fazer o trabalho que foi sugerido que foi pedido. Paulo, o Rodrigo enfatizou aí uma questão muito importante novamente, dessa, o repasse de recursos para esses hospitais, a gente sabe que isso é antigo, que essa conversa é muito antiga, que as matérias rondam em volta disso, sempre os representantes dessas instituições indo a público dizer das dificuldades que se tem, realmente, então, tem que ficar tudo bem claro e que as coisas andem realmente. É verdade, é até bom lembrar que no governo passado, uma das preocupações do governador Carlos Moisés foi exatamente também pagar as dívidas com os hospitais filantrópicos, isso hoje, já a dívida não é tão consistente, há uma maneira de realmente ter uma aproximação maior diante da necessidade que Jorginho Melo está propondo, ou seja, fazer com que zere as filas das cirurgias eletivas e a secretária de Estado da Saúde, Carmi Zanotto, ainda em dezembro, já iniciou uma série de reuniões com as entidades em todas as regiões do Estado de Santa Catarina, exatamente para poder dar todo esse suporte de desenvolvimento para esse trabalho das cirurgias, pois esses hospitais já resolvidos essa questão das negativas para poder fazer, então, as parcerias com o governo do Estado e outros recursos que possam adivir talvez de governos federais, então, com esse fôlego, os hospitais também terão que dar a sua contrapartida, todo esse terreno foi, de certa forma, preparado pela secretária de Estado da Saúde, exatamente pensando lá na frente e sabedores, o próprio governo do Estado, sabedor de que terá que investir, terá que dar o aporte necessário para que essas cirurgias aconteçam, não vai simplesmente esse trabalho acontecer a partir de um pedido apenas do governador do Estado ou da própria secretária. O aporte de recursos é grande, virão também recursos financeiros do governo federal e a partir desse momento em que os hospitais estão aliviados diante dessas negativas, poderão respirar ainda mais e dar esta oferta. Assim, entram também os municípios a partir dos seus consórcios de saúde, através das suas associações e municípios, diante de uma forma colaborativa. É preciso, sim, um engajamento bastante amplo para que todo esse sistema venha a funcionar e o Estado de Santa Catarina consiga, nesse período proposto de seis meses a um ano, zerar essas filas. Logicamente, os hospitais têm todas as suas atribuições do dia a dia e outros problemas peculiares das suas regiões. Foi citado aí os municípios polos, como Chapecó, Florianópolis e Lages está também numa sequência de atender toda a Serra Catarinense, mas, mesmo assim, as estruturas hoje estão comportando, porque Lages teve uma nova ala do Hospital Tereza Ramos com ampliação praticamente dobrada e, a partir desse momento, então, a gente entende que essas estruturas vão servir e muito para que o Estado tenha, então, essa contrapartida dos hospitais municipais e dos filantrópicos diante dessa necessidade de zerar, porque o problema dos hospitais não é apenas as cirurgias eletivas, esse é um problema claro do próprio governo e da população catarinense que está sofrendo há muito e muito tempo diante da espera por uma cirurgia nesse sentido. Mas há muitos problemas ainda a serem resolvidos e que não podem ser deixados de lado, a questão da estrutura, de funcionários, enfim, e de outros aportes também que são muito importantes para que o funcionamento dessas entidades, dessas instituições, hospitalares tenham realmente plena capacidade de funcionamento, Gregório. Rodrigo, a pauta continua sendo saúde, mas vamos mudar um pouquinho o foco aí. Uma lei importante que é a isenção de taxa nos concursos públicos para quem for doador de sangue e de medula, comprovadamente aí, conseguir comprovar isso aí, não vai ter essa isenção de taxa. Importante esse incentivo porque muitas pessoas fazem já, vão todos os meses, mas muitos deixam para trás porque não tem o incentivo e nada mais justo. Eu acho que é interessante isso aí para aumentar o número de doadores. Com certeza, com certeza, toda e qualquer medida, Gregório, que vem na direção, na intenção de aumentar a rede de doadores, seja de sangue ou de medula óssea, enfim, toda essa medida, ela é muito bem-vinda. E você isentar de taxa de concurso, seja ele for, é mais uma medida. É uma medida importante, claro, afinal de contas, os hemocentros pelo Estado estão sempre à procura de doadores, estão sempre às voltas, às vezes, com estoques de sangue, com estoques de sangue abaixo do limite para vários tipos de sangue. Nessa época do ano também, a gente está falando aqui de verão, janeiro, enfim, afinal de contas, tem alta temporada, muita gente viaja, está por fora, não vai ao hemocentro fazer a doação. A pandemia também colaborou por uma redução de doadores, enfim, isso joga contra esse trabalho tão importante a favor da vida, que é a doação de sangue e medula óssea. Qualquer medida que vem para estimular cada vez mais aqueles que já doam a continuarem a doar e aqueles que ainda não doam a irem doar, é sempre, sempre muito bem-vindo. E, Paulo, outra questão na saúde também importante nesse ponto relacionado à inclusão, é uma lei que foi aprovada que garante um tradutor-intérprete de língua brasileira de sinais durante o trabalho de parto, para auxiliar tanto o médico quanto a mulher que está lá, para auxiliar nesse processo realmente nessa comunicação. Essa inclusão realmente é importante para quem lida com isso todos os dias como os médicos, saber como lidar com essa situação melhor. Essa é uma lei que beneficia diretamente uma pessoa com deficiência auditiva e a mãe nesse caso muitas vezes tem a dificuldade de se comunicar com o corpo clínico exatamente na hora do parto. Então, a partir do momento em que ela achar necessário um intérprete nesse momento, vai ser realmente de extrema valia para que haja uma comunicação ampla entre todas as pessoas neste ambiente para que não haja nenhum problema, vai que a pessoa esteja sentindo um problema à parte e não consegue se comunicar, aí o intérprete vai ajudar nesse quesito. Então, são pequenas atitudes diante da inclusão nesses setores da saúde que começam a dar sentido hoje a vários pontos, a várias pessoas que antes eram desassistidas. Esse é um caso à parte que já poderia ter existido, já poderia ter sido trabalhado há mais tempo, mas está aí na forma da lei uma iniciativa importante e com certeza as mães parturientes que têm problema de audição e que vão precisar talvez de uma comunicação mais expressiva, terão esse direito de buscar então esse intérprete e assim ter essa comunicação na hora do parto com mais tranquilidade para que realmente tudo ocorra dentro dos conformes e não tenham problemas no momento do parto. Então, coisas assim, até com relação à questão da doação de sangue ou de medula óssea, como bem falou o Rodrigo, isso já não é uma iniciativa tão atual, isso já vem acontecendo em outras ocasiões, mas a partir do momento em que se torna a lei, essa prática agora também passa a ser efetivada. Eu acho importante, inclusive, que nesse sentido haja uma campanha constante do próprio Emosc, ou dessas fontes de recolhimento de sangue, para que a população tenha ciência em todo momento em que precisar. Eu acho que são assuntos que a comunicação do governo do Estado, que a comunicação da saúde ou que a comunicação do Emosc precise evidenciar junto aos municípios, talvez em forma de parceria, para que a população tenha uma campanha constante a pedido no entorno das necessidades das doações de sangue e também de medula óssea. Fundamental, Rodrigo, nessa questão do Emosc também, eu me deparo com isso lá no interior do Estado, porque tem uma unidade que capta o sangue em Arananguá e as pessoas que são de turvo, meleiro, ermo, precisam se deslocar até essa unidade. Então, tem que trabalhar, tem que ter o seu dia a dia, fica complicado, tem unidades móveis que vão até esses municípios, mas não são sempre. Então, expandir essa rede também, investir nessa rede é muito importante para aumentar essa captação. Exatamente. A população está afim, está disposta, basta que, às vezes, a estrutura estatal chegue até ela para poder fazer, então, essa doação. Então, se aumentar a estrutura, mais de caminhões, aqueles ônibus que fazem o trabalho de doação também para o Emosc, enfim, quanto mais capilarizada por essa rede de atendimento à disposição dos doadores e futuros doadores, cada vez mais gente vai se sensibilizar para a importância, para a relevância da doação, tanto de sangue quanto de medula óssea e vai sim colaborar para aumentar os estoques do Emosc. E, Paulo, seguindo aí na saúde, também outra questão importante, que foi a política de proteção dos direitos da pessoa com câncer que foi promulgada, defender realmente e efetivamente esses direitos. A dificuldade já é grande e as pessoas aí não conseguem os seus direitos. Eu tenho notado que dentro da Assembleia Legislativa são vários os deputados que procuram realmente dar mais uma atenção especial ao quesito saúde. E essa questão do câncer vem muito ao encontro do desejo da própria Secretária de Estado da Saúde e quando os deputados começam a trabalhar em torno dessas necessidades, poderão também compor junto com a Secretária de Estado que ela está muito bem aparelhada diante disso porque dentro do Congresso ela tem diversas leis aprovadas em benefício a essas pessoas que hoje estão enfrentando a problemática do câncer e talvez em conjunto com a Assembleia Legislativa com esses deputados que tem essas iniciativas possam transformar esse assunto essa questão esse trabalho numa amplitude muito maior e com benefícios mais amplos ou seja a Assembleia Legislativa com a participação desses deputados com criações de leis também em proteção a essas pessoas que façam com que os atendimentos sejam mais agilizados que a atenção seja redobrada porque a gente sabe o câncer é uma coisa que quando diagnosticado ele não pode ter assim uma espera ou excessivo tem que ser um tratamento quase que imediato essa é a consciência que os órgãos de saúde tem que ter independente da pessoa ter recursos ou não para buscar o atendimento ou seja esperar pelo SUS diante de uma gravidade como essa aliás a própria Secretária de Estado ela está exatamente priorizando os atendimentos das cirurgias de câncer nessas eletivas isso é realmente algo extremamente importante no momento em que a sociedade está ansiosa diante de uma atenção muito grande por parte dos nossos políticos dos nossos representantes eleitos e é essa sim a iniciativa que tem que ser tomada buscar ações efetivas e práticas e que elas não demorem especialmente numa doença tão letal como é o câncer que precisa de uma atenção sempre rápida meu amigo Gregório Rodrigo eu não sei se tu concorda comigo até o Paulo também mas nessa questão do câncer trabalhar também a prevenção é fundamental porque muito pode ser evitado o câncer quando descoberto antes na sua evolução pode na verdade o paciente pode melhorar e muito trabalhar então a prevenção lá atrás é muito importante também a prevenção claro para alguns tipos de câncer ela é fundamental essencial muito importante mas eu acho Gregório que tão importante quanto a prevenção é o diagnóstico precoce é o diagnóstico precoce quanto mais você diagnosticar precocemente e encontrar essa doença num estágio inicial ainda muito maiores são as chances de cura e essa política essa lei que garante uma política de proteção de pessoas de defesa dos direitos das pessoas com câncer aqui em Santa Catarina é muito boa hora porque tem legislação que é aprovada a nível federal que simplesmente ninguém ninguém cumpre ninguém cumpre por exemplo aquela questão da mamografia lá que tem um prazo de dias para fazer mamografia enfim e não se vê o cumprimento dessa lei dessa determinação portanto uma lei estadual que aumente a proteção aumente os direitos das pessoas que têm câncer vem sim a ser mais um instrumento na promoção da saúde dessas pessoas concordo plenamente com você prevenção é sim muito importante embora haja tipos de câncer que são difíceis de se prevenir mas com o seu hábito de vida com o seu comportamento de uma vida saudável não deixa de ser um fator de prevenção mas eu acho que tão importante quanto a prevenção é o diagnóstico precoce quanto mais cedo for diagnosticado e aí as estruturas de saúde tem que estar disponíveis para conseguir fazer esse diagnóstico da maneira mais rápida e celere possível ao menor dos sintomas e aí esse é o trabalho da atenção básica da média complexidade enfim para poder garantir que as pessoas tenham o diagnóstico precoce quanto mais precoce maiores são as chances de cura Paulo agora eu vou falar em causa própria eu sendo na verdade pai de um menino autista meu menino está com 16 anos hoje eu sei a dificuldade que se tem aí para te criar uma criança autista e as problemáticas que se tem é tudo muito muito caro também a gente sabe exames e acompanhamento e o governo agora fez uma uma lei importante que é o auxílio autista a família autista a família que tem até dois salários mínimos ganha até dois salários mínimos vai ganhar um do governo vai receber esse um do governo para dar esse apoio no tratamento da criança porque a gente sabe que realmente não podemos deixar isso à margem da sociedade temos que trazer isso aí para a discussão eu que sou pai realmente sei que isso aí vem a somar e é muito importante principalmente para aquelas famílias de baixa renda Pois é Gregório você então como pai de uma pessoa com um problema de autismo você deve entender claramente como é que vive a sociedade catarinense que tem um autista na família e especialmente as pessoas com grandes dificuldades de conseguir tratamentos adequados você sabe que para dar um acompanhamento ao autismo ao autista precisa de um certo recurso precisa de uma certa estrutura familiar para que essa pessoa tenha realmente um acompanhamento criterioso dentro de tudo que se espera na sociedade para que ela não possa sofrer as consequências cada vez mais em função de um problema que tem que ter uma assistência bastante elaborada e a partir desse momento em que os nossos parlamentares é exatamente isso que a gente se refere começam a perceber que isso não é uma coisa que está acontecendo há muito tempo essas iniciativas pro autismo basicamente são recentes então felizmente as pessoas parece que acordaram havia um trabalho anônimo em silêncio das famílias antes e que não conseguiam atingir uma perspectiva muito grande de atenção dos órgãos públicos e hoje não hoje basicamente estão tendo realmente todo esse acompanhamento toda essa iniciativa e que pode vir a melhorar este recurso nem que seja um salário mínimo para essas pessoas de baixa renda essas pessoas de famílias que hoje tem uma renda basicamente até dois salários mínimos o acréscimo de mais um salário mínimo então terão três salários mínimos porém este valor exatamente vai poder ajudar na compra de medicação na compra aliás na busca de acompanhamento médico e existe hoje em Santa Catarina que pode ser trabalhado muito mais a criação desses atendimentos de pró-autismo hoje já temos o exemplo na cidade de Lages e em Florianópolis em que um vereador conseguiu junto a deputados federais emendas e conseguiu instalar essas entidades hoje que estão atendendo gratuitamente essas famílias que não têm condições de buscar o auxílio médico particular então tem ali acompanhamento psicológico pedagogo enfim todo um trabalho hoje voltado no atendimento então são essas ações que hoje estão agregando e eu passei a ser como jornalista uma pessoa com bastante preocupação diante do acompanhamento dos autistas das famílias que tem os autistas nas famílias e a partir daí então sempre que eu puder ou sempre que eu posso eu estou levando nos meus meios de comunicação alguma espécie de orientação ou informação para que isso aconteça então essas leis que hoje estão sendo elaboradas na Assembleia Legislativa também devem ganhar campo junto à comunicação para que todos tenham ciência e saibam desses benefícios Gregório então Rodrigo essa pensão então é que a chamada pensão para o autista grau 3 é extremamente importante mas também teve outro fato que aí facilitou e facilitou muito que é a carteira de identificação a carteira de identificação eletrônica do autista que os pais não precisam se deslocar até um local físico para fazer essa carteira e essa carteira traz inúmeros benefícios então isso é muito importante e a sociedade vem discutindo melhor esse assunto agora é verdade e Gregório você está no lugar de fala sobre esse assunto porque é pai de um filho com autismo eu não sou pai não serei pai mas a questão é toda essa quando você tem uma condição de prover a vida melhor para uma criança com autismo ótimo muito bom importante quando não tem o poder público precisa se fazer presente aí o poder público precisa usar e estender seu braço para quem mais precisa portanto essas duas iniciativas que você acabou de citar que o Paulo comentou muito bem e eu acendo embaixo vem exatamente para isso para estender a mão amiga do Estado do poder público para as famílias que mais precisam e que tem sim as dificuldades e as peculiaridades da criação da criação de uma criança que tem a característica do autismo afinal de contas ela demanda uma série de cuidados especiais isso é líquido e certo portanto se você tem apoio financeiro e de desburocratização para facilitar acesso a benefícios tudo isso colabora e muito uma vida melhor para a criança que tem autismo e claro consequentemente para a família também com certeza essa é uma discussão muito importante porque trazer à tona e conversar para que os pais estejam preparados para que os pais acompanhem o tratamento dessas crianças porque quanto antes a criança for acompanhada é melhor então o autista ser pai de autista como eu falo aqui é muito especial meu filho é uma criança muito especial eu acompanho a evolução dele a cada passo que ele evolui a gente comemora junto então cada questão dessa que vem para somar para auxiliar uma família também o acompanhamento psicológico dessas famílias para saber que há como conviver com o autista e fazer com que ele evolua ao longo do tempo isso é de extrema importância um assunto realmente que deve ser debatido e a Assembleia Legislativa está fazendo isso muito bem nós vamos para mais um breve intervalo e na sequência voltamos com a edição extra não saia daí estamos de volta com o último bloco do programa edição extra e agora iremos falar sobre a renovação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com novos deputados entrando aí deputados de primeiro mandato que já começaram a discursar primeiramente naquele processo de agradecimento dos votos e já colocando algumas propostas Rodrigo muito importante essa renovação do Legislativo catarinense com certeza é sempre bom sangue novo afinal de contas muitos parlamentares se candidatam à reeleição outros tentam outros cargos às vezes no Legislativo em outras esferas ou às vezes até no Executivo enfim e agora o eleitor catarinense decidiu apostou aí na renovação de cadeiras da Assembleia Legislativa muita gente nova entrou e agora nós vamos como sociedade como imprensa acompanhar com uma lupa bastante atenta a atuação destes parlamentares porque o mandato é do povo o mandato é do povo o povo que confere este mandato ao parlamentar para representá-lo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina portanto se acompanhar assim como uma lupa vai ser interessante ver a atuação de novos parlamentares alguns rostos bem conhecidos da sociedade catarinense pela sua atuação em outras áreas mas agora a gente quer ver como vai ser esse trabalho no parlamento fechando a questão de bancadas para apontar neste ou naquele projeto como vai ser a atuação se vai ser situação se vai ser oposição se vai ter uma postura mais independente vai ser interessante ver o trabalho desses novos parlamentares Paulo tem todo esse processo de adaptação inicial mas agora já entraram no jogo digamos assim já conseguiram colocar suas propostas a gente vê algumas propostas para incentivar os bombeiros voluntários também teve a criação da bancada da região da Serra Serrana então é muito importante esse tipo de fortalecimento das nossas regiões do Estado isso é muito importante eu achei muito bacana porque logo depois que eles foram empossados no dia primeiro já no dia 2 quinta-feira muitos já ocuparam a tribuna fazendo projeções apresentando ideias projetos e já elencando particularidades que vão exercer nesses quatro anos então de mandato chamou muita atenção exatamente alguns jovens desses deputados você falou da nossa bancada Serrana o próprio Lucas Deves que hoje é o deputado mais jovem com 34 anos apenas e eu conheço Lucas Deves Garoto aqui na cidade de Lages acompanhei a trajetória dele profissional e política e vou acompanhar agora também na Assembleia Legislativa ele já inclusive será o líder da bancada do Podemos dentro da Assembleia Legislativa e ele é bastante propositivo está propondo aí a criação de uma frente parlamentar envolvendo alguns deputados o próprio Márcio Machado do PL e também o Mário Mota que tem uma ligação muito grande com a Serra Catarinense para que juntos possam trabalhar em pautas comuns que são do interesse de todos os serranos outro assunto que chamou muita atenção por parte de um deputado se não me engano também foi o deputado Matheus Cadorim e também o próprio José Milton Schaeffer falando da necessidade de criar uma frente parlamentar de apoio aos bombeiros voluntários eu não consigo entender em Santa Catarina qual a bronca que existe com relação a essas unidades voluntárias que prestam um serviço fantástico há mais de 100 anos 130 anos no Brasil e em Santa Catarina já há muitos e muitos anos como é o caso de Joinville eu tive um exemplo recente aqui na Serra Catarinense quando foi implantado a unidade foi implantada a unidade de bombeiros voluntários em Campo Belo do Sul impressionante o que se trabalhou contra especialmente com os oficiais dos bombeiros militares diante de uma negativa criando problemas criando empecilhos e tentando fazer com que fosse implantada uma unidade militar em Campo Belo do Sul mas o município não tinha recursos efetivos que os valores para implantar uma unidade militar são muito maiores do que uma unidade voluntária então por sorte o prefeito resolveu bancar a implantação desta unidade voluntária com recursos menores e funciona muito bem então essa briga digamos assim diante dos bombeiros voluntários teria que ter um fim mas infelizmente o próprio Congresso Nacional acabou implantando uma lei que basicamente vai agora fazer com que essas unidades de voluntários sejam submissas ou pelo menos tenham que ter um controle do bombeiro militar então não se sabe ainda como vai ficar mas é importante que essa discussão ganhe corpo e a partir dessas iniciativas dessas frentes parlamentares e que já ganhou a adesão de vários outros parlamentares eu vi muito bem ali o Mário Mota o Antídio Lunelli entre outros deputados já abraçaram essa causa e tomara que consigam efetivamente então dar amparo a essas unidades de bombeiros voluntários que prestam um serviço magnífico isso que Santa Catarina pelo menos 60% dos municípios não contam com nenhum tipo de assistência de bombeiros isso é um grave problema que precisa ser tratado Rodrigo essa questão dos bombeiros voluntários a gente que trabalha próximo de cidades que tem uma unidade dos bombeiros voluntários vê a importância desses profissionais como braço um braço de apoio para os bombeiros militares eu acho que tem que se trabalhar junto cada um na sua especificidade mas é muito importante para vários tipos de combate nesse sentido tem cidades em que os bombeiros voluntários são altamente estruturados são altamente importantes e fazem muito trabalho que às vezes os militares não não conseguem dar conta de fazer portanto é importante sim a presença dos bombeiros voluntários e projetos que visem dar proteção e estimular cada vez mais os bombeiros voluntários são muito bem-vindos e é importante mesmo que os parlamentares novos que chegaram agora em primeiro mandato são os estreantes da Assembleia Legislativa alguns tenham atenção voltada para estas áreas criação de frentes parlamentares é importante porque você agrega parlamentares que vão brigar por melhorias para a determinada região acho também muito relevante embora a atuação de parlamentar deva ser pela sua região mas deve pensar no estado como um todo claro o parlamentar não vai se furtar a aprovar um projeto que beneficie a grande planal sendo ele do grande oeste catarinense e vice-versa não deve ser assim mas está lá representando uma região isso é importante sim mas também deve ter a mentalidade de pensar no estado como um todo o estado de Santa Catarina é um só a exemplo do país no Brasil também é um só portanto parlamentares que cheguem com novas ideias oxigenados motivados parlamentares vão sim ser bastante fiscalizados pela sociedade catarinense e é isso o dever dela é isso o dever de cada eleitor o eleitor votou foi lá deu seu voto de confiança escolheu seu representante não acabou por aí não agora é acompanhar especialmente como ele vota especialmente como é o discurso como ele se posiciona ele ou ela se posiciona sobre determinados tipos de assuntos se isso se coaduna com a sua visão de mundo isso é muito importante para que para você saber se o voto foi ou não bem dado e a fatura cobrada daqui a quatro anos Paulo também não tem que haver esse acanhamento inicial também eles estão ali como disse o Rodrigo eleitos pelo povo estão ali para fazer um trabalho agora eles vão estudar como que eles fazem as proposições dentro da casa legislativa mas eles têm que se colocar realmente é verdade eu acho que esse momento inicial é a hora da apresentação é a hora do vamos ver a sociedade está começando a conhecer conhecer o rosto conhecer a fala conhecer os projetos de cada um dos parlamentares principalmente aqueles identificados com a sua própria região gostei particularmente também do manifesto do deputado Marquito ex-vereador de Florianópolis quando ele falou que vai tratar muito do agronegócio ou melhor o agroecológico ou seja ele é bastante ligado à natureza e eu quero dizer a ele que eu sou um jornalista com formação também em meio ambiente e gostei de ter um deputado nesse sentido pensando nas questões ambientais muito embora a gente saiba que outros deputados também tem causas voltadas para o meio ambiente mas de qualquer forma mais dirigido a esse assunto na produção de alimentos e com o controle ambiental eu acho que é o primeiro deputado que realmente abre o jogo nesse sentido então são deputados novos que estão começando agora aqueles mais experientes também vão dar continuidade aos seus trabalhos vão com certeza auxiliar os mais novos e logo logo todos eles estarão automaticamente integrados eu especialmente neste ano quero se fazer mais presente dentro da Assembleia Legislativa vou estar aí pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias acompanhando as sessões acompanhando a evolução dos projetos de cada deputado quero fazer uma visita especial a cada gabinete conhecer as assessorias e os próprios deputados então é por aí nós teremos na imprensa uma contribuição bastante grande na divulgação de todas as ações e a sociedade obviamente ao ser informada vai cobrar também as ações desses deputados então a gente torce para que esse início essa arrancada de trabalho de todos eles seja realmente bastante proativa e eles estão mostrando realmente que querem fazer acontecer este ano de 2023 e nos próximos anos então até o final dos seus mandatos como disse o Rodrigo nós da comunicação vamos acompanhar de perto principalmente a gente que faz a formação da opinião política do Estado de Santa Catarina vamos estar bem mais atentos a essas ações é como o Paulo falou você que está em casa também nos assistindo acompanhe mais de perto aí naquele que você votou naquele que você elegeu as propostas que ele tem proponha você também afinal você pode fazer parte do legislativo através do seu representante infelizmente nós chegamos ao fim Rodrigo muito obrigado pela presença novamente muito bom dividir tela com você até a próxima querido é sempre um prazer Gregório participar da edição extra na companhia de tanta gente qualificada meus colegas de profissão meus amigos Gregório muito obrigado Paulo muito obrigado também sempre um prazer debater com vocês e até o próximo tchau tchau Paulo querido obrigado pela presença e logo vou lhe visitar aí no Planalto Serrano vamos aguardar viu Gregório tá certo é um prazer realmente fazer parte de novo de mais uma edição extra de mais um programa da companhia sua do Rodrigo e de todo esse pessoal bacana que eu quero também ter a oportunidade de conhecer assim que eu chegar aí em Florianópolis e visitar vocês na Assembleia Legislativa até o próximo e com isso o programa edição extra de hoje vai ficando por aqui a você de casa muito obrigado pela audiência e até a próxima e até a próxima e aí